Suas pernas foram feitas pra correr, Nick, então vai Tebola girando de bola na rabiola E trás seus olhos foram feitos Pra enxergar toda vez que uma mina passar Sua boca foi feita pra chavecar, então vai E trás porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão, sua chinela sem cordão Sua favela, seu colchão, sua sequela podridão Seu caderno sem lição, sua rabeira no busão Seu roubo, seu ganha-pão, sua fuga com os irmãos Sua comemoração, e seu pute bonitão Seu futebol de salão, sua guerra pela função Sua má repetição, e até chorei com a sua primeira O vagabundo vai correr, vai brincar Vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar Que é sexta-feira, pra proteger é que existe a rezadeira O vagabundo vai correr, vai brincar Vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar Que é sexta-feira, pra proteger é que existe a rezadeira Mas essas grades não te prendem, né neguinho? Vem, volta pra nós, deixa os problemas de lado Compram a moto veloz, só que pra ter moto veloz Tem que ter o dia E foi assim, foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade, vi seu plano Vi você, vi seus bandos, vi o disfarce Vi seu canto e vi você atirando Vi correndo, vi trocando, se escondendo Eu vi ali piorando, e vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo, seus amigos te deixando Sua coragem esvaindo, os seus olhos fechando Eu vi seu choro, vi seu medo por dentro te dominando E vi meia dúzia de anjos te buscar O vagabundo vai correr, vai brincar Vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar E é sexta-feira, pra proteger é que existe a rezadeira Vagabundo vai correr, vai brincar Vai chover, vai sujar, deixa o menino jogar E é sexta-feira, pra proteger é que existe a rezadeira Ela teve que te ver neguinho sangrando no chão Ela tentou te socorrer, mas o pronto socorro não Ela atravessou o isolamento sem caô E quando ela empurrou, policial e ajoelhou E também ela chorando no seu sangue, gritando tal de senhor Cantando alto e claro, aquele bonito louvor Encarando seu espírito ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa se puder Eu vi seu corpo tremendo com seu coração parado Uma lágrima escorrendo com seu olho fechado O povo todo olhando extasiado E cada uma das câmeras bifando pro segundo ser guardado A rezadeira parou de cantar e pra você sorrir Os anjos voltaram pro céu Então seu olho se abriu e eu chorei testemunhando com você Quando ouvi a sua amante dando a luz pela segunda vez Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar Deixa o menino jogar que é sexta-feira Pra proteger é que existe a rezadeira Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar Deixa o menino jogar que é sexta-feira Pra proteger é que existe a rezadeira Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar Deixa o menino jogar que é sexta-feira Pra proteger é que existe a rezadeira Vagabundo vai correr, vai brincar, vai chover, vai sujar Deixa o menino jogar que é sexta-feira Pra proteger é que existe a rezadeira Pra proteger, vai ser sexta-feira El sono petals medina El Swedish'dor Oro 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 as Legenda Adriana Zanotto